E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Prime Games! E tem assinatura grátis por uma semana, bora conferir? Ah, vamos nessa! Eu estou aqui no site da Prime Games e eles estão oferecendo uma semana gratuita na assinatura da Ubisoft+. Vamos conferir aqui o que se trata. Desbloqueie uma assinatura de uma semana da Ubisoft+, e aproveite mais de 100 dos seus jogos favoritos da Ubisoft PC, disponível para assinantes da Amazon Prime. Felicidade! O que é a Ubisoft+,? Eu não sei. Jogue todos os novos lançamentos da Ubisoft e um catálogo extenso de mais de 100 jogos no PC. Além disso, tenha acesso a edições mais premium, como expansões, passes de temporada e conteúdos bônus. Porra, tudo isso? Para resgatar é o seguinte, vamos clicar em resgatar agora. Resgatado com sucesso, inscreva-se para obter as notificações por e-mail e novos conteúdos da Ubisoft+. Solicite a assinatura de uma semana via Prime Games, abra um indicador Ubisoft Connect no PC e navegue até a sessão Ubisoft+, para começar a adicionar os jogos que deseja jogar. Se você não conseguir receber o seu conteúdo, consulte as perguntas frequentes para obter mais detalhes. Então, bora conferir! Vamos abrir o nosso Ubisoft Connect no PC. Já aqui na Ubisoft Connect, vamos até Ubisoft Connect+. E aqui está o catálogo de todos os jogos que podemos baixar e jogar durante uma semana de forma gratuita. Uou, meu Deus, que beleza! Vamos ver um jogo aqui que eu esteja me feliz de falar. Será que eu posso pesquisar um jogo aqui? Vamos ver. Olha aqui, eu quero o Splinter Cell Blacklist. Tom Clancy Splinter Cell Blacklist. Esse jogo no PC, ele custa em torno de 89 reais. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo! Agora, vamos clicar em baixar. Português. Vamos criar um atalho. Devendo iniciar aí na nossa área de trabalho. Eu vou deixar nessa pasta mesmo, normal. Vamos continuar. Aceitar os termos. E está fazendo o download, pessoal. Mas você pode escolher outros. Vamos ver aqui. Watchdog Legion. Vamos ver. Vamos clicar em Jogue. E aqui ele vai pedir o mesmo procedimento para instalar o jogo no seu PC. Beleza, pessoal? Então, fique à vontade para escolher o jogo de sua preferência. Aproveite essa assinatura de uma semana gratuita na Ubisoft+, através da Prime Game. E seja feliz. Todos os links estarão na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Prime Game. De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro.